Tamo junto! Tamo aqui ó, na roça, na plantação de couve-manteiga e eu aqui ó, com meu envelope, meu pacote né, na mão, para mandar a muda para vocês. Essa muda aqui vai para o Gilson Mar Monteiro da Costa. Ele é lá da cidade de Primavera, no interior de São Paulo, não está muito distante aqui de nós, mas sempre lembrando, eu mando couve-manteiga para qualquer lugar do Brasil. Chama nós aí na descrição do vídeo, vai ter uma couve de qualidade na sua cidade aí. Aqui ó, as mudas que eu mando para vocês. É assim ó, essa é uma muda de couve. Eu mando em média um quilo. Vai aí, umas 40 mudas dessa, dependendo do tamanho. Às vezes ela é um pouco grande, pesa um pouquinho mais vai menos, mas às vezes é um pouquinho menor. Esse daqui é o tamanho ideal para uma muda de couve-manteiga. Para mandar para vocês aí, que não vai atrapalhar muito no peso, eu mando em média 40 mudas essa daqui. Plantou, 40 dias, vai estar dando uns brotinhos dessa muda. Não desse tamanho, mas parecido com ela, que vai dar para você plantar aí também e encher a sua roça aí de couve-manteiga. Se interessou, procura nós aí, tamo junto. Um abraço aí para o Gilson Mar e um abraço aí para todo mundo de primavera no interior de São Paulo. Acompanha comigo aí essa minha colheita de couve-manteiga para mandar para vocês. Bora lá! Está aqui, pacote cheio para o Gilson Mar. Gilson Mar, aqui ó, está só as mudas. Já, já, está chegando aí na sua cidade. Na verdade, você vai plantar, vai mandar a foto para nós e quem acompanha nós no Instagram aí, vai acompanhar como chegou essas mudas lá para ele e como ele plantou essas mudas lá. Vou pedir para ele, vou te cobrar em Gilson Mar, para mandar para nós a foto aí para mostrar para o pessoal, beleza? Já, já, estou chegando no Correio. Um abraço para a Mônica lá do Correio também, que me atende super bem. Tamo junto aí. E aproveitando, né, que eu estou aqui na roça do Rogério, faz tempo que eu não mostro, ele está até passando atrás das câmeras aqui, que vocês não estão vendo, mas está ali caixadinha na mão. Hoje vai trabalhar bastante. Vou mostrar um pouquinho do que ele tem plantado aqui. Essa roça bonita que eu mostro para vocês aí quase sempre que posso. Bora lá! bater um papinho com ele e sem perder tempo, hein? Chegar no Correio hoje ainda. Te convido a seguir nossas redes sociais, já falando do Instagram, hein? Já aproveitou. Coloca o embalo, tudo junto aí, arroba o agronócio. Tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo no Twitter. Tamo aqui, ó, na roça, trabalhando e mostrando a agricultura familiar praticada no campo, onde o agricultor batalha ali o seu dia a dia. Beleza, Juninho? Faz tempo que nós nos vemos. Tamo junto. Juninho também, agricultor. Eu trabalhei aqui na região também, conheço todo mundo, mostrando para vocês o trabalho da agricultura familiar praticado aqui, ó, na roça, em Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, Cinturão Verde de São Paulo aí, ó. Chega com nós. Aí, ó, como vocês puderam ver, peguei ele de jeito aqui, ó. Rogério não é muito de gravar, não, que o negócio dele, eu falo para todo mundo, o negócio do Rogério é trabalhar. Fala pouco, trabalhar bastante. Bom dia, Rogério. Bom dia não, boa tarde já, né, Rogério? Costuma vir sempre de manhã aqui na sua roça. Rogério, tá bonita essa alfaça aqui, hein? Bonita. É, é, a crespo, o quê? Qual é essa qualidade dela? A brida. A brida? Aqui na região o pessoal só planta a brida, né, Rogério? Olha. Rogério, aproveitando aí, que é sempre meio difícil falar com você. O que você tem plantado na sua roça hoje, Rogério? Afaste, bolinha, couve, repolho e espinafre. E tudo que você tem plantado, você está colhendo ou não? Não. Não? Só o repolho e a couve. Só o repolho e a couve. Eu vi ali o repolho, eu vou mostrar para o pessoal também a plantação de repolho. O repolho está bom de preço, Rogério? Está, R$2,50 a cabeça. R$2,50? R$2,50 está bom, pô. Está bom. Está bom, R$2,50. A cabeça do repolho direto da roça, está bom. Quanto tempo, Rogério, para sair o espinafre da muda? É igual a alfaça dois meses. Dois meses? É. Ah, eu faço um pouquinho antes, Rogério. É. Vem. Para ficar bom, eu estou vendo. É, né? Ó. E, por exemplo, assim, Rogério, espinafre é bom de venda nessa época. Acho que é a primeira vez que eu venho na sua horta e faz tempo que eu venho aqui. Nunca vi você plantar espinafre. Não, mas é bom de venda, pô. É bom de venda, né? É bom de venda. Então, você já plantou antes, não é a primeira vez? Já estou aqui. Já, né? Boa. Rogério, queria que você falasse um pouquinho também sobre o preço, assim, na região aqui. O, por exemplo, né? O cheiro verde. O quento. Está caro ainda? Não, baixou. Baixou? Salsa? Salsa está cara, hein? Salsa está cara. Cebolinha? Está barato. Está barato, né? Está barato. Está. Aqui quantos canteiros de cebolinha você tem, Rogério? 70 canteiros. 70 canteiros de cebolinha? É. Então, você está meio que se preparando aí para alguma coisa. Fevereiro pega. É o tempo de plantar, né? Ah, boa. Aí já deixa também para muda, né, Rogério? Boa. Rogério, é sempre ligado no mercado aqui, então é sempre bom ficar de olho. Rogério, se eu autorizar, vou dar uma voltinha aí pela sua roça aí para mostrar para o pessoal. Pode dar, boa. Valeu. Olha ali, está a couve-manteiga que eu tirei. Está vendo? E do lado dela é o espinafre que ele plantou. Plantou na mudinha. Não sabe dele, né? Quanto tempo faz que ele plantou. Se ele vai jogar algum mata-mata aqui, ó, para tirar esse mato que está no espinafre, está vendo? Tem até uma tiririquinha por aqui. Estranho, né? Ele deixou aqui dois canteiros com alface no meio da plantação de espinafre, né? Deve ter o porquê. E aqui, ó, mais espinafre. Plantou bastante, né? Bastante espinafre. Do outro lado aqui, que a gente vai pular, pular de lá da roça dele, ó, é onde está a alface crespa. Brida dele e ele limpando na enxadinha. Aqui os canteiros de cebolinha dele, aí, ó, quero mostrar para vocês, hein? Aplicou o flumizinho. Está vendo? O mato todo queimado em volta da cebolinha, ó. Aí o que não queima? A tiririca. Aqui, ó. Tiririca. Tiririca arranca na mão. Não tem jeito. Tiririca não... Ah, o flumizinho não mata a tiririca. Segura o crescimento dela, mas não mata. Então, vem e tira na mão. Tirou na mão, é pouca coisa, já chega depois adubando. A tiririca tem um carocinho embaixo, você arranca, afofa um pouco a terra, dá para jogar o adubo tranquilamente, ó. Como ele tem bastante cebolinha, está vendo? Vai até o fim da roça dele. E tudo muda que ele tirou da própria roça. Está aqui, ó, um canteiro de cebolinha, que ele não aplicou o flumizinho. E o canteiro de cebolinha, aplicado o flumizinho. Bastante, Rogério. Rogério, manda bala na cebolinha. Ó, o pouquinho que a gente está aqui na roça dele, olha o tanto que a gente andou. Ele está lá no fundão. Aqui, ó, bem no finalzinho da roça dele. E tal, os canteiros, feito no Tobata. Para quem acompanha nosso canal, lembra, tem vídeo nosso aí, aqui era plantação tudo de cebolinha, ele tinha plantado. Só que esse teco aqui, o que ele vendeu, foi o que não vendeu, ó. Ficou aqui, para encher esse taião, quase tudo aqui, ó. Cebolinha. Agora vamos saber dele lá, sobre o espinafre, se vai jogar algum mata-mato ou vai limpar na enxadinha. E também, o que ele vai plantar ali no fundo, naquele escanteiro que acabou de fazer. Então, vamos lá. Rogério, duas perguntas que eu quero fazer para o senhor. Primeiro, ali no espinafre, vai aplicar mata-mato ou vai controlar como mais, Vadaninha? Tem que limpar, né? Na enxada? Na enxada. Não tem mata-mato para o espinafre, não. Para o espinafre, não? Sim. Olha aí. E outra coisa, lá no fundo da sua roça, você vai plantar o que nos canteirinhos lá? Cove. Vai plantar a cove? É. A cove-manteiga que você tem aqui? É. Vai encher tudo de cove lá? Tudo de cove. Rogério, vai dar bastante cove, hein? Boa, Rogério. Rogério, obrigado por me receber aí. Também. Tamo junto. Eu fico por aqui, no meio da plantação de repolho do Rogério. Partir agora para o Correio. Terminar o meu dia fazendo umas entregas, despachando aí para vocês o que eu tenho. Está interessado em alguma coisa de roça fungicida, herbicida, quer muda, quer semente, qualquer coisa que precisar aí na sua região de trabalho relacionado à roça, produto de roça, me procura aí, pô. Tem o nosso WhatsApp na descrição do vídeo aí. Chama a nós, nós conversa, faz negócio. Se não tiver aí, eu tento procurar na região de cá, porque eu acho que é a coisa mais difícil assim para os agricultores que eu converso bastante e converso muito, hein? São insumos agrícolas para a região deles, que não tem, não tem quem vende, eles não conseguem achar, então chama a nós aí, aonde você estiver, eu mando para você pelos correios aí e tamo junto, tá bom? Valeu, gente!